Música Fala palhaço, olha que passa o sol, me lembro dos olhos dos outros, me lembro dos olhos dos outros, acho que uma graça, iria fazer eu sofrer, me atender a minha desgraça, mas é que eu não durmo com os olhos dos outros, acho que uma graça. Fala palhaço, olha que passa o sol, me lembro dos olhos dos outros, me lembro dos outros, acho que uma graça, iria fazer eu sofrer, me atender a minha desgraça, iria fazer eu sofrer, me atender a minha desgraça. Fala palhaço, olha que passa o sol, me lembro dos olhos dos outros, acho que uma graça. Fala palhaço, olha que passa o sol, me lembro dos olhos dos outros, acho que uma graça. Fala palhaço, olha que passa o sol, me lembro dos olhos dos outros, acho que uma graça. Ah, acho que uma graça.